Quando ele chega, a terra estremece Quando ele toca, a unção logo desce Quando ele toca, ele toca pra baixo Levante a mão pra cima pra receber Hoje aqui, nessa vigília Tem alegria, mas não tem tristeza Bata na mão do teu irmão E vá dizendo pra ele Receba, 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 receba Esse é o lipo, a baba, a baba Sai, a bra, bra, bra Eita, vai, 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 vai Quando ele chega, a terra estremece Quando ele toca, a unção logo desce Quando ele toca, ele toca pra valer Levante a mão pra cima pra receber poder Quando ele chega, a terra estremece Quando ele toca, a unção logo desce Quando ele toca, ele toca pra valer Levanta a mão pra cima pra receber poder Poder, 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 poder Poder, poder, poder Joga pra cima, dona, joga pra cima Vai, 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 vai Pra receber poder Pra receber, vai, pra receber E pra receber, pra receber É sério, é sério, é sério Ele pediu água Ela negou água pra Jesus Meu irmão, você não entende O mistério de Deus com você Já profunda nesse mistério Então peça da água Pra beber Me dá essa Oh Deus, me dá essa água Pra beber Me dá essa Vai, pra beber Me dá essa água Pra beber Me dá essa água Eu disse É água com poder É água com o céu É água com o vento Por aí libertação É água com poder É água com o céu É água com o vento Por aí libertação Me dá essa água Pra beber Pra beber Pra beber Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá dessa água Vai, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Quem tá com sede de Jesus Quem tá com sede Levante a mão Entra a coisa boa A mulher samaritana Ela tava no poço Com Jesus Jesus lhe pediu água Ela levou água pra Jesus Meu irmão, você não entende O mistério de Deus com você Se aprofunda nesse mistério Então peça Me dá, me dá Me dá, me dá Vai, joga pra cima Joga pra cima Joga pra Alaba, alaba Uribe, Uribe Uribe, Uribe Uribe Pegou, pegou Pegou Já tá pegando Já tá pegando Já tá pegando Já tá pegando Eita Jesus Eita Jesus Já tá pegando aí Já tá pegando aqui Já tá pegando Aí Já tá pegando Eita glória a Deus Oi Ó meu senhor Eu vim aqui pra te louvar Diga Matheão Eu vim aqui pra te louvar Oi Ó meu senhor Eu vim pra te louvar Diga Nadheu poder Aqui nesse lugar, derrama teu poder Aqui nesse lugar, derrama, derrama, derrama Derrama, 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 derrama Sai, entra a coisa, amor Oi, derrama teu poder Aqui nesse lugar, derrama teu poder Olha, derrama teu Segura Quem chegou triste vai sair daqui alegre Você ora, você pede, eu tenho essa partida Se você crer, abre a boca e deu glória É noite de vitória Quem chegou triste vai sair daqui alegre Você ora, você pede, eu tenho essa partida Se você crer, abre a boca e deu glória É noite de vitória Vai, é noite de vitória Aqui nesse lugar, eu disse, é noite de Vai, eu disse, é noite de vitória Aqui nesse lugar, eu disse, é noite de vitória Aqui nesse lugar, eu disse, é noite de vitória Vitória, 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 vitória Eita coisa, vai meu filho Quebra tudo aí, quebra, quebra, quebra É noite de vitória Que desceu, eu disse, é noite de vitória Eita, eu disse, é noite de Eita Jesus de Nazaré Coisa boa Deixa Deus te usar Deixa Deus É na unção, é na unção, é na unção Que o anjo dá a vitória em tuas mãos É na unção, é na unção, é na unção Que o anjo dá a vitória em tua mão É na unção, é na unção, é na unção Que o anjo traz Eu disse, é na unção, é na unção, é na unção